O Conselho Econômico e Social analisou esta sexta-feira diferentes temas que visam uma melhor execução do Plano Nacional de Desenvolvimento 2022-2027 e da Estratégia de Longo Prazo Angola 2050. O órgão que realizou a sua quarta reunião plenária abordou temas como a consolidação fiscal e crescimento econômico de Angola, o contributo da despesa pública no crescimento econômico. A estratégia para o desenvolvimento e crescimento do turismo em Angola e o investimento privado e investimento direto estrangeiro versus ambiente de negócios. No domínio social, o Conselho analisou temas como a qualificação do sistema educacional para potencializar o desenvolvimento do capital humano em Angola e a valorização e qualificação do sistema de saúde pública em Angola. O coordenador do Conselho Econômico e Social, José Otávio Serra Vandúnei, na abertura da reunião, incentivou os membros deste órgão a permanecerem comprometidos e unidos na busca de consensos para aconselhar de forma eficaz o presidente da República nas áreas econômica, empresarial e social, que desempenham um papel estratégico no país. Após a reunião, o Conselho Econômico e Social vai melhorar as propostas apresentadas e elaborar sumários executivos com prioridades concretas e objetivas para serem submetidos à consideração do titular do Poder Executivo. O Conselho Econômico e Social, composto por 45 membros, contribui para a melhoria das políticas macroeconômicas, empresariais e sociais elaboradas pelo Executivo.